Bom dia, gruder. Guten Morgen, Sofia. Estou muito preocupada com a inflação. Não faz mal. Compramos a força dívida. Mas não adianta. É um buraco negro a nossa dívida. Compramos buracos negros. Compramos tudo. Uh. Então, e não querem comprar a nossa Assembleia da República também? Não. Não. Isso não. Estamos fartos de casas das mentiras. Não queríamos mais uma. Um duit separado. Não das... O que está acontecendo? Um duit separado em casa? A C�그랑?